O que é a mulher? O marido, ah, você não vai ter orgasmo com ela. Aí ele, tá bom. Você não vai chupar ela, tá bom. Você não vai beijar ela, tá bom. Isso, o marido falando pra você. Ela falando pro marido. A mulher falando pro marido. Vamos fazer, o cara depende, deve ter pedido. Vamos fazer uma homenagem a tuar. Mas você que manda, né? Entendi. Você que manda, amor. Aí contratou a março. É, o cara faz de tudo pra... Pra chegar. Ele acha assim, pra chegar naquela hora lá, ela vai deixar. Sim, o cara é malandro. E aí? E aí que teve a primeira vez, o cara respeitou, tudo bem? Respeitou a esposa. Aí, a hora que ela foi tomar banho, ele veio pra cima, pelo amor de Deus. Mas isso depois de duas horas de vamos lá, dá cá, né? E ele só, praticamente, só nela, né? Pra finalizar o trem, né? Pra falar, ah, gozada mesmo? Então, vamos lá. Quando ela percebeu que ele não foi pro banheiro, ela voltou e viu ele em cima de mim. E aí? Puta, acabou a brincadeira. Ela arrastou ele, filho. Pô. Mas ela tava nesse risco, né, bicho? Como é que o cara vai deixar o cara... Mas o segundo foi pior. O segundo foi pior. O segundo era uma loura, linda, maravilha. Pensa na mulher. Eu não sinto tesão em mulher, mas no casal, onde tem um homem e duas mulheres, foda-se, meu amor. Eu faço o que tiver que fazer e acabou. O negócio entre quatro paredes é dar tesão e é se satisfazer. É isso aí. É. Certo? É isso aí. A loura linda e o marido eram japonês. Pô. Não, mas o problema não foi o marido, não. Ela começou a beber, 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 e aí eu quero hoje, eu quero hoje, eu quero hoje, eu quero hoje, eu quero hoje. Eu falei, não, vamos deixar pro outro dia, hoje a gente já bebeu demais. Não, eu quero hoje, eu quero hoje, eu quero hoje. Falei, tá bom, já que tu quer tanto. Chegou no quarto, eu quero que você beija o meu marido. Tá, tá mandando, né? Sim. A hora que eu fui beijar o marido dela, sai daí. Tá bom. Tu foi beijar o quê? O marido. Eu adoro beijar o marido, eu adoro beijar o meu marido, eu adoro beijar o meu marido. Mas o marido que falou, não, não. Ela, eu quero que você chupe o meu marido. Tá bom, tô aqui, né? Vamos obedecer o negócio, mas sabia que ia dar merda. Aí, ela falou, chega. Mas o maior problema tinha chegado perto, porque não tinha mais situação. Tipo, o marido, o negócio já era pequeno, que eu nem vi o tamanho, escondeu o pior, né? Acabou. Aí, daqui a pouco ela veio, ela falou assim pra ele, eu quero que tu transe com ela e goza de uma vez pra gente ir embora. Caramba! Ele veio no meu ouvido, ele falou, meu, vamos fazer de conta, né? Porque, meu, tá feia a coisa. Eu falei, tá bom. Ele veio em cima de mim, mas ele nem encostava em mim. Aí a gente fingiu, ai, aquele orgasmo, aquela coisa. A mulher enlouqueceu. Como que você gozou dentro dela? Porque você nem usou camisinha. Na hora, eu passei a mão numa camisinha, rasguei, cuspi dentro, falei, como que ele não gozou na camisinha? Tá aqui, ó. Aí, piorou. Você gozou com ela e por que você... Aí, ela começou a bater nele. Ela começou a bater nele, só que aí eu fiquei irritada. Falei, ah, pelo amor de Deus, ela já tá passando o limite, né? Eu catei ela pelos cabelos, filho. Dei. Dei. Era o que eu queria dar hoje aqui, mas não sabe. Queria dar hoje, filho. Que isso? Tu gosta de bater? Mas eu bati, Serginho, eu bati tanto que ele dava risada e daqui a pouco ele falou, chega. Chega. Que isso? Eu saí do quarto e deixei os dois. No dia seguinte, ela me ligava igual uma louca, me pedindo desculpas. É mesmo? Me pedindo perdão. Aí, um dia desses, ela mandou um monte de mensagem que ela tava apaixonada por mim, que ela me queria. Falei, ai, sai, capeta. E eles pagaram direitinho? Pagou em euros, pagou em moedas japonesas? E por acaso, aqui no Brasil, tem essas moedas? É. E aí, eu vou te dar hoje.